Depois de resumirmos os 12 livros da Fesbra Frights, na verdade, sendo mais específico, depois de resumirmos as 36 histórias da Fesbra Frights, chegou a hora de falarmos dos epílogos. Para quem não sabe, de Into the Pit, que é o primeiro livro, até o The Pregnstan, que é o livro 11, sempre vai ter uma história extra, que no caso é um pedacinho da história do Stick Ray, que no caso é o Fantasma Despedaçado. Cada livro tem esse pedacinho da história, no caso um epílogo. Você junta todos eles e você tem a história completa do Stick Ray, que no caso é o que a gente vai fazer aqui hoje. Acontece que os epílogos, eles não estão na ordem, tipo, o epílogo do Into the Pit, que tecnicamente era para ser o primeiro, na verdade ele é o quarto. Se eu não me engano, a ordem é 3, 4, 1, 2 e 5. É muito importante lembrar que a história do Stick Ray, ela vai se interligar com outras histórias da Fesbra Frights. Então, se por acaso você não viu algum dos resumos dos 12 livros, vai no card ou na descrição do vídeo. Aí você entra na playlist e vê todos os resumos em sequência. Bom, se você gostar do vídeo, não esquece de deixar o like, escrever e compartilhar, porque isso ajuda imensamente o canal. Beleza, o que acontece agora? Antes de falarmos do primeiro epílogo, na ordem cronológica, temos que fazer um CQAADE. Coisas que aconteceram antes dos epílogos. Muito bem, a história, ela começa em um local chamado Freddy Fazbear Pizza, um local mágico para crianças e adultos. E também para um homem que adora vestir uma fantasia de coelho dourado e passar faca em seis crianças. Beleza, uma dessas crianças, ele era um garoto chamado Andrew. Andrew, ele acabou possuindo um traje do Fredbear, que a gente conhece bem como o Golden Freddy. Muito bem, anos depois, o Andrew, ele acaba criando uma miragem, uma ilusão. Um garoto chamado Kelsey. O Andrew, se passando pelo Kelsey, ele atraía crianças para Freddys e, querendo assustá-las, ele colocava elas dentro do seu traje, no caso o Golden Freddy. Acontece que a criança meio que ia jogar no Vasco. Bem, tecnicamente, a gente viu isso em The New Kid, a nova criança. Bom, acontece que, por razões desconhecidas, acontece um incêndio na Freddy Fazbear Pizza. E o homem que passou a faca no Kelsey, no caso, William Nafton, ele vira churrasco. Acontece que o Andrew, ele fica sabendo disso e ele vai até onde o corpo do seu assassino estava e ele vincula, ele liga a alma dele no corpo dele, na mente dele, fazendo aquele homem sofrer, pagar pelos crimes que ele tinha cometido. Muitas das enfermeiras daquele hospital tentavam acabar com aquele corpo, porém, o Kelsey não deixava. Não importa o que acontecesse, aquele corpo, aquele homem, deveria pagar por todos os crimes que ele cometeu. Bom, eu acho que vocês já perceberam que isso é os eventos de The Man in the Room throughout 80s, ou, traduzindo, O Homem no Quarto 1280. Mas, se você assistiu a esse resumo, você sabe que um padre, ele vai, pega o corpo, no caso, o William, é o William, e leva ele até um centro de distribuição da Fazbear Entertainment. E aquele corpo explode em uma gosma, meio que a gosma, ela acaba impregnando em alguns circuitos. Acontece que, como a alma do Andrew estava junta, meio que a alma dele acaba possuindo o Fetch, e a agonia dele acaba se impregnando em um plush trap, uma boneca, ela, e é um foxy. Beleza, depois disso, acontecem os eventos da história de Real Jake, o verdadeiro Jake. Então, depois disso, acontecem os eventos do Fetch, que, no caso, é o segundo livro. Bom, agora sabemos que, na história, o Fetch, ele estava possuído pela alma do Andrew, e acontece que a agonia do Andrew acabou deixando o Fetch incrivelmente violento. Quem assistiu ao resumo sabe. Bom, agora sim, vamos começar com os epílogos. O primeiro epílogo, ele é o terceiro. No caso, é o epílogo de 1 e 35. Beleza, a história toda. Tudo começa com um farmacêutico, um cientista, um doutor chamado Phineas. Oh, caramba, não é esse Phineas. Beleza, o Phineas era uma espécie de cientista farmacêutico. Porém, na história, ele já estava aposentado. Mas, ele continuava fazendo as suas experiências em um laboratório que ele montou no porão da casa dele. O Phineas, ele estava trabalhando em um projeto que, para ele, era um projeto muito grande. Era um projeto envolvendo o poder das emoções humanas. O Phineas, ele acreditava que as emoções humanas eram tão fortes que poderiam meio que dar vida a objetos inanimados. Assim, surgindo o conceito de objetos assombrados. Olha, tecnicamente falando, isso é a agonia. Aqui nos epílogos, foi quando a agonia começou a ser incrementada na história de FNAF. No caso, um animatronic ou algum objeto não precisa exatamente de uma alma para poder ser amaldiçoado. Esse é o caso da agonia. Beleza, como eu já falei, o Phineas, ele estava estudando e fazendo experimentos com isso. Acontece que o Phineas, ele morava sozinho, mas ele tinha um amigo chamado Ruben, que trabalhava meio que em um food truck, que ficava ali perto da casa dele. Então, meio que esse Ruben era o único amigo do... Como é que é o nome do cara mesmo? Beleza, de tempos em tempos, um entregador chamado Flyne, ele entregava objetos supostamente amaldiçoado para o Phineas ficar fazendo os experimentos dele. Desses objetos, ele recebe um boneco, um endoesqueleto e partes de um cachorro animatronic, no caso, o Fetty. Bom, o Phineas, ele monta aquele boneco colocando a bateria do Phetty e a cabeça daquele boneco e ele meio que transfere a agonia que estava em outros objetos para aquele robô, fazendo aquele robô ganhar vida. Beleza, aquele robô, que no caso é o Stitch Kray, ele começa a aproximar a mão do rosto do Phineas. E agora, a história corta para o Ruben em seu food truck. O Ruben, estranhando que o amigo, o Phineas, não veio almoçar nem conversar com ele, ele vai até a casa dele e encontra o Phineas com o CPF cancelado. O corpo, principalmente o rosto, estava completamente pálido e os olhos pareciam que estavam sangrando em preto, em negro. Tempo depois, a polícia, ela chega, investiga o local e eles deduzem que o Phineas, ele foi de raça pra cima, eletrocutado. Depois disso, as coisas do Phineas são embaladas e jogadas dentro do caminhão do Flyne, o entregador, inclusive aquele robô, o Stitch Kray, vai junto. Enquanto o caminhão do Flyne, ele vai se afastando da casa, lá dentro o Stitch Kray, ele veste uma capa negra. Beleza, agora, dando sequência, vamos falar do epílogo 4, no caso, o epílogo de Step Closer, porque ele dá sequência a essa origem do Stitch Kray. Bem, agora é revelado que o Stitch Kray, ele tem duas almas, tem dois garotos lá dentro. O primeiro é o Jake, e o segundo é o Andrew. O Jake, ele era a cabeça do Stitch Kray, ou seja, ele tinha a visão e ele controlava o corpo. E o Andrew, ele era a bateria do Fetty. No caso, era como se fosse o coração do Stitch Kray. Uma coisa que eu já ia me esquecendo, mas o Andrew, ele não consegue enxergar, ele só consegue ouvir. E bom, tecnicamente, muitos usam isso como um argumento para a teoria Golden Buff ou Golden Duel. Que é a teoria que fala que o Golden Freddy, ele tem duas almas, sendo Cassidy e Crying Child. Bom, é aquela história, canonicamente e oficialmente, Golden Freddy, ele só tem uma alma, que é a alma de Cassidy. O fato do Crying Child estar no Golden Freddy ainda é apenas uma teoria, mas como eu falei, muitos usam o Stitch Kray como argumento. Mas bom, prosseguindo com a história. Beleza, o Jake, ele tava confuso. Ele não tava entendendo aquilo. Vale lembrar que o Jake não era mais aquele garotinho de nove anos de The Real Jake. Ao que o livro fala, ele tá um pouquinho mais velho. E o Andrew, ele tava revoltado. Ele queria encontrar, ele queria se vingar daquele homem que fez aquilo com ele. Até mesmo, o Andrew, ele cita os eventos O Homem no Quarto, 1280. Bom, o caminhão, vale lembrar que o caminhão que ele estava era um caminhão de lixo, iria descartar eles. Um dos trabalhadores, se eu não me engano, é o Flying, eu não tenho certeza, iria jogar o Stitch Kray fora. Porém, o Jake, ele tenta intervir e ele toca no Homem, cancelando instantaneamente o CPF do Homem, deixando ele todo pálido e com os olhos sangrando em preto. O Jake, ele fica completamente assustado. E o Andrew, ele fala que talvez a agonia dele esteja afetando todo o Stitch Kray. Acontece que o Jake, ele começa a teorizar que ali dentro do Stitch Kray, pode ter um Carona. Um terceiro indivíduo que tá fortalecendo, causando essa infecção. Fazendo o Stitch Kray acabar com qualquer pessoa que ele toca. Outra coisa que acontece, é que o Andrew, ele fala que a agonia dele acabou impregnando em alguns outros objetos. Então, como o Jake, ele pode se conectar com as memórias do Andrew, os pensamentos. Eles começam a procurar esses objetos com a agonia do Andrew, pra poder destruir eles. Beleza. Agora, se eu tiver errado, eu peço que vocês me corrijam. Mas eu acho que agora acontecem os eventos de To Be Beautiful, e depois acontecem os eventos de Out of Stalker. Eu não sei. Se eu tiver errado, me corrijam. Beleza. Dando sequência agora, vamos falar do primeiro epílogo. Que no caso, é o epílogo do Into the Pit. Bom, agora na história, surge um personagem novo. Um detetive de polícia chamado Everett Larson. Bom, o Larson, como detetive de polícia, ele tinha uma grande carga de trabalho. E o Larson, ele sempre priorizava o trabalho dele. Acontece que graças a isso, a esposa dele, a Angela, acaba se divorciando. E ela pega a guarda do filho deles, o Ryan, de 7 anos. É isso mesmo que você ouviu. Até mesmo, nos epílogos, nós temos pais divorciados. Ai, ai. Que novidade, hein. Beleza. Um dia, o Larson, ele tava lá, no escritório dele. Quando o chefe, o delegado dele, o Monahan, ele vai e coloca na mesa dele um arquivo. No caso, é um arquivo mesmo do Stittke Ray. Que, nessa época, o Stittke Ray já virou meio que uma espécie de lenda urbana. No começo, o Larson, ele não aceita. Uma coisa é que ninguém queria aceitar esse caso. Fora que o Larson, ele fala que esse tal de Stittke Ray, esse tal de fantasma despedaçado, era só uma lenda urbana, uma besteira. Acontece que, durante a conversa, o delegado, ele cita os eventos do To Be Beautiful. Uma garota chamada Sarah, ela acabou se transformando em lixo na frente de vários outros estudantes. E isso acabou meio que virando uma notícia. Tanto que, alguns estudantes que viram a cena, tiveram que fazer terapia, ir pro psicólogo. Então, algumas pessoas meio que associam os casos. Fora que outras falaram que viram esse tal de Stittke Ray andando pelos becos, procurando alguma coisa em várias latas de lixo. O Larson, meio que ele decide aceitar o caso. Então, ele começa a ler alguns relatos de testemunhas, começa a ver algumas imagens de câmera de segurança. E ele percebe que o rosto do Stittke Ray é um rosto branco, como se fosse uma máscara, um olho escurecido e ele tinha manchas de sangue ao redor da boca. E agora, é revelado que o Stittke Ray, ele mandou cinco pessoas pra jogar no Vasco. Da mesma forma, com o rosto todo pálido e os olhos sangrando em preto. Bem, agora tudo que o Larson, ele tinha que fazer, era começar a trabalhar e começar a procurar, começar a ir atrás desse tal de Stittke Ray. Bem, chegamos agora ao segundo epílogo, que no caso, é o epílogo do Fetty. Bem, esse epílogo, ele começa com um ex-professor, que agora é um mendigo, é um morador de rua, chamado Green. Bom, o Green, ele tava andando na rua, quando ele percebe, lá, no trilho do trem, ele vê o Stittke Ray pegando os restos de um plush trap chase, que havia sido atropelado por um trem. Esse negócio aconteceu no final de Out of Stalker, e agora sabemos que aquele plush trap chase, ele tava com a agonia do Andrew. Bom, agora a história, ela corta pro Larson continuando a investigar o caso do Stittke Ray. É quando ele vai até um casarão e ele bate na porta. E a pessoa que atende a porta e começa a conversar com Larson era uma mulher chamada Marge. Marge, pra quem não sabe, era uma enfermeira e era a mulher que tomava conta do Jake, antes dele ir de arrasta pra cima. Então, a Marge, ela começa a contar algumas coisas que acontecem na história de Real Jake. O Larson, ele começa a investigar aquela casa, e ele encontra um armário cheio de rabiscos e desenhos. Então, Larson, ele vai e entrega uma foto do Stittke Ray pra Marge. A Marge, ela reconhece o rosto daquela criatura porque foi ela que fez. Isso acontece nos eventos de The Real Jake. Vai lá no epílogo do... Epílogo não, caramba. No vídeo do resumo do Blackbird, que The Real Jake é a segunda história. Aí você entende isso melhor. Agora, vamos falar do quinto epílogo. No caso, é o epílogo do Bunny Call. Lembrando que agora, os epílogos, eles vão normal. No caso, eles vão na ordem dos livros. No caso, 5, 6, 7, 8. E assim por sequência. Bem, esse epílogo, ele começa explicando que o Larson, ele era um dos policiais que tava investigando o caso do Phineas. E agora, tecnicamente, depois de conversar com a Marge, o Larson, ele sabia que o Stitcher Ray, ele foi criado pelo Phineas. Então, Larson, ele começa a investigar os pertences, as coisas que eles pegaram ali do laboratório do Phineas. O Larson, ele começa a investigar um cachorro animatronic, no caso, o Fetty. E o Larson, ele começa a ligar os pontos. Ele percebe que o Stitcher Ray, ele tava, sim, ligado com o Pheth. E o Pheth, ele tava ligado com a Fesber Entertainment, que, por coincidência, foi um local que teve muito cancelamento de CPF. E o Larson, ele continua investigando. O Larson, ele vai até um departamento, onde ficava guardado alguns casos antigos. E o Larson, ele começa a olhar o arquivo do dia em que a Freire acabou pegando fogo. Bom, como eu falei, o motivo desse incêndio, ele é desconhecido. Porém, agora, é explicado que esse incêndio, ele acabou envolvendo um dos fundadores da Fesber Entertainment. E o Larson, ele tava lá, continuando a investigação dele. Certo. Agora, a história, ela corta pra aquele mendigo, no caso, o Green. Porque, de novo, o cara, ele conseguiu encontrar o Stitch Kray. Dessa vez, ele tava carregando uma sacola bem grande. Na moral, um mendigo consegue encontrar o Stitch Kray duas vezes, enquanto o policial, que é o cara pra resolver o caso, não encontra o bicho nenhuma vez. É um incompetente mesmo. Beleza. O Stitch Kray, ele chega numa espécie de armazém bem grande. E o Green, ele começa a seguir ele. Lá dentro, o Stitch Kray, ele se aproxima de uma espécie de compactador de lixo. O Green, ele começa a ver o Stitch Kray tirar daquela sacola pedaços de uma boneca. Ela, do Fetch, do Plush Trap e algumas outras coisas e começa a colocar dentro daquele compactador de lixo. Acontece que aquele mendigo, no caso, o Green, ele começa a ficar assustado e ele começa a ir embora. Porém, o Jake, lá dentro do Stitch Kray, ele já tinha percebido que o Green tava lá. Porém, o Jake não quis fazer nada porque ele não queria machucar ele. Então, o Jake só deixou ele ir embora mesmo. Acontece que, depois de muito tempo, o Jake, ele tava ficando cansado. Então, meio que agora, o Jake, ele começa a ter uma memória muito boa com o pai dele. Então, meio que agora, lentamente, o Jake é como se ele estivesse saindo do Stitch Kray. E o Andrew começa a chamar ele pra ele voltar. Então, Jake, ele para e pensa, não, se eu for embora, eu vou abandonar e vou deixar sozinho o Andrew e eu não posso fazer isso. Então, Jake, ele vai e volta pro Stitch Kray. Mas agora, o que será que vai acontecer com o Stitch Kray? Será que o detetive Lawson vai parar de investigar e começar a ir pra rua e procurar o Stitch Kray? Será que teremos mais um divórcio daqui pra frente na história? Descubra no próximo capítulo de Stitch Kray o fantasma arrebentado. Digo, o fantasma despedaçado. Tchau.